Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Em 7 anos de lei seca, cai em 45% a quantidade de adultos que dirigem após o consumo abusivo de álcool Criado um sistema mais rápido de comunicação de acidentes ambientais Como o derramamento de óleo em rios e mares E ainda, a pedido da ONU, o Brasil decide fazer novas doações de remédios e alimentos Para países africanos atingidos pelo ebola Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite Na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!